Isabela 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 Eu quero ser O seu namorado Isabela Eu quero ser O seu namorado Das rosas que eu te dei Branca e vermelha E amarela Isabela Isabela Você És mais linda do que elas Das rosas que eu te dei Branca e vermelha E amarela Isabela Você És mais linda do que elas Isabela Você é o afro E primavera Índio O rei do creio 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 Desde quando Você foi embora Pra outra cidade Eu fiquei em desespero Na infelicidade Como Como dói O coração De quem ama assim Isabela Você Faz parte de mim Isabela Você Faz parte de mim Das rosas que eu te dei Branca e vermelha E amarela Isabela Você És mais linda do que elas Das rosas que eu te dei Branca e vermelha E amarela Isabela Você És mais linda do que elas Isabela Isabela Você é o afro De primavera Isabela 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 Sabela Sabela Uma Uma Tic Tic D